Música A síndrome do pânico na linguagem psiquiátrica, chamada de transtorno do pânico, é uma enfermidade que se caracteriza por crises absolutamente inesperadas, de medo e desespero. A pessoa tem a impressão de que vai morrer naquele momento de um ataque cardíaco, porque o coração dispara, sente falta de ar e tem sudoreses abundantes. Sobre este tema, conversa comigo hoje o psiquiatra Dr. Glauco Arantes. É só um pequeno intervalo, não saia daí! Música 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 Música